Oi gente, tudo bem com o Serviço? Mais um vídeo, estamos aqui começando o dia, gente Agora é 10 horas da manhã, olha como a gente vai começar o dia aqui, eu e o tio O que é isso tio? É docinho, ó Não, fala aí tio, que você vai comer agora? A gente vai comer, gente? Ah, nem falei nesse vídeo, né gente? Vamos ao vídeo Nossa, que legal, um pudim zero açúcar Sério gente, um pudim que o tio vai poder comer Será que é bom? Hummm, olha só, até parece gente andando, né? Eu tô Eu gostei, esse bolo tá com recheio tão grosso, olha só que grandão Pode ficar aqui tio E gente, a mulher falou que esse pudim é totalmente, tio, ele é totalmente sem açúcar, você acredita? Eu não acredito Se ela tá falando, bora ver, né? Gente, a aparência dele, tio, o que você achou? É normal, né? É bonitinha a aparência Ah, bora fazer um negócio? Ah, já fez assim tio, peraí, ó Você faz assim, coloca assim o pudim, aí vira ele, ó Você vira, ah, eu não consigo virar Ah, vira ele assim, ó Aí você aperta Ah, tio Gente, ambos são zero açúcar, ambos Eu não sei o que significa a palavra ambos e tô falando Não, ambos é dois, né tio? Ambos, né? Dois? Ambos Ambos, é Ambos são zero açúcar, os dois, gente Você olha assim, não parece que é zero açúcar, parece até um bolo normal E o pudim é a mesma coisa Gente, eu vou provar, o tio nem falou como é ainda, né? Mas eu vou provar aqui, ó Como é o pudim, zero açúcar Eu acho que tem Doce E aí, tio? O que você acha? Muito doce Eu não achei muito doce, não Tem até uma gosto de queijo, sabe? Sinceramente, ele é melhor que o outro É, esse aí é sem açúcar também Ele é melhor que o outro, gente Eu não achei, assim, muito doce, não Ela falou, assim, que esse pudim, ele tem frutose O que seria frutose? É uma fruta-ose? Não, é um Açúcar de... Do fruta Enfim, bora comer agora o meu bolinho de brigadeiro Gente, o brigadeiro sem açúcar, tá? Tá até duro aqui, ó O bolo tá mais seco Sério, tá mais seco que tudo Mas o sabor é gostoso Eu acho que esse bolo aqui, gente Pro dia passado Ou então tá uns três dias lá Porque ele tá muito seco Foi R$10,90 Por ele estar seco assim Deveria ser R$1 Sério, gente, ele tá bem seco, ó Mas o sabor é bem legal O brigadeiro tá muito bom Muito bom o brigadeiro Tio já comeu tudo E aí, tio? O que você achou do pudim sem açúcar, zero açúcar? Eu acho que ele não é doce Eu acho que é doce Você acha que é mentira? Não, talvez tenha adoçante Aquele tipo sucralose Mas adoçante seria açúcar, né? Então não valia Mas tio, eu acho que é mentira Eu acho Porque ele é doce, né? É doce Eu achei... Ó, eu também achei ele doce Só que ele é menos doce Agora aqui, gente Esse bolo de brigadeiro Hum, ele é muito bom E sinceramente Ele é bem doce Eu não sei como eles conseguiram fazer algo tão doce Só que sem açúcar Como é que é possível isso? Isso aqui é tipo Você passar numa prova sem estudar Sabe? Você passou na prova sem estudar É a mesma coisa que esse bolo Ele tá doce, mas sem açúcar Como é que é possível? Gente, o que é isso aqui, ó? Não, não, não Não, não é uma unha, não Eu vi esse dia, gente, na internet A mulher foi comer macarrão Uma massa, né? E tinha um pedaço de unha dentro Da comida Ela olhou assim E viu o pedaço de unha Tipo assim, sabe? Alguém enroeu a unha E assim E cuspiu na comida Imagina Não Não é comum Você encontra mosca na comida Cabelo é muito comum, gente Eu encontrei muito cabelo na comida Mas unha Quem enroe unha na cozinha? Deus me livre Você enroeu a unha, tio? Eu não Gente, olha a unha do tio Olha isso Olha ali Mostra aí Não, mas não vai comer Enfim, gente Eu tô chocada desse bolo Ele é muito doce E não tem açúcar Ele é até um pouco enjoativo, sabe? Tão doce que ele é Enfim, gente Resumindo aqui Os doces sem açúcar Que é o doce que não tem doce Eu gostei do mil Nota 0 a 10 Nota 10 É igual Não, não Nota 8 E o bolo meio seco Se o bolo fosse um real Seria bom, né? Eu acho assim Que como o bolo é de um dia pro outro Ele tá super seco Bem, está muito seco mesmo E deveria ser mais barato Não deveria cobrar 11 reais por um pedaço, né? Mas tudo bem Eu gostei O sabão tá ótimo E o pudim, tio Gostou? Não Tá muito, muito Tá muito Gosto Gosto É Pra quem fala que não tem Mas você não gostou mesmo assim? Não Eu gostei, achei muito bom Eu achei melhor que o normal Muito melhor Bem, gente Saímos do shopping Agora E não pra casa Tinha nem resolvido Tinha que resolver Vai ter que voltar aqui de novo Não, na verdade A culpa foi minha Que eu botei errado É um negócio Aí deu tudo errado Gente, eu sou muito bagunçada Sério, minha cabeça é muito tabatida Eu faço tudo errado Sempre Aí o buracão Caramba, gente Olha que buracão, ó Imagina se dirigindo um buracão desse Ah, fala Mostra aí, tio O negócio pra vocês Ok Tio botou uma luzinha Sério, é bem legal, ó É embaixo, ó Vou tirar Apaga Tá vendo, ó Acende Gente, é bem legal essa luzinha Eu quero botar contra Quando tiver um carro Eu quero botar no meu também, ó Quero botar uma luzinha Sei lá, vermelho Amarelo, rosa Vai ficar piscando Imagina você ficar dirigindo E piscando ali, hein É que ele botou isso, gente Pra ele auxiliar, né O pé dele Às vezes ele tá na rua Ele não vê Se o pé dele tá em cima do pedal Ou se tá no chão Ele não consegue sentir Aí com essa luzinha assim Ele não consegue ver Então, gente Voltamos aqui Eu e o tio A gente foi lá em casa E aqui estamos nós De novo no shopping Gente, eu tô chocada Sério, tô chocadíssimo O negócio aconteceu aqui em Suzano Tipo assim Vem pra minha casa, né Suzano Tio, você viu Os meninos Gente, eu tô chocada Sério Mataram Matou Matou Não, ele atirou em 10 pessoas Não, ele fez e matou Ficou, gente Não, ele atirou em mais de 30 Tipo, eu fico chocado aqui E a gente acha, né Que isso acontece nos Estados Unidos Aqui é, aqui é normal Aqui não é normal É? Mas lá no... A gente acha que isso acontece lá Nos Estados Unidos Na... É... Na Europa E aconteceu bem aqui perto Na minha casa Me perda a gente No caso Tô muito... Sei lá, meio triste Mas enfim, né, tu? Você comeu? A gente ia comer, né? Pra ficar mais alegre É, vamos fazer daqui Ah, gente, ó Bora tentar a sorte A gente ganhou aqui, ó Dois cupons Raspadinhas Bora ver Tem uma moedinha aí pra gente raspar Agora a gente, bora ver se, ó Valendo uma motoca Uma motoca de motinha aqui, ó Não ganha nada mesmo Você tem questão dessa? Olha o que veio aqui Nada Vem um código Ah, gente, peraí Não É pra raspar Pra ganhar um código Hã? Que chato Que chato Eu pensei que era pra raspar Pra... Já falava aqui Você ganhou Não, é raspar e concorre Já errei Eu pensei que eu fosse raspar e ganhar, né? Não, se pegar a gente não é ganhar mesmo, né? Mas, sei lá, seria mais engraçado Gente, eu tô muito feliz Porque ele Viu aqui renovar a carteira dele, né? Pra ele continuar dirigindo pra gente Pra fazer vídeo E ele jurava que ele ia... Sei lá Ele pensou, né? Que fosse... Reprovado, né, tio? Por causa do AVC Mas, gente, deu tudo bem Ele passou aqui, ó O médico falou que ele tá apto pra dirigir E vai pegar a carteira E vai continuar dirigindo pra gente, né, tio? Aqui o meu macarrão É um macarrão muito grande O que é esse aqui? É, é um macarrão Eu esqueci o nome dele Esse aqui é muito grande Não é mesmo? Olha como ele é granão Bem legal Ah, esse é o frango, tio É um pedacinho É um pedacinho? É um pedacinho Enfim, gente, chegou aqui o nosso almoço Depois de vários minutos O tio vai comer uma saladinha com omelete E eu vou comer macarrãozão grandão Com frango E aí, tio? Gente, o tio quase não comeu Eu tive que insistir pra ele poder comer isso daí, ó Ele falou que tava com medo Por que você tem tanto medo, tio? Fala aí Porque você não sabe, né? É verdade, é verdade E é engraçado, gente Que quando eu vou pedir alguma coisa pro tio Eu fico falando assim, moça, não bota sal não, tá? Não bota óleo não, tá? E eu, como sempre, ó Viciado de macarrão Com o macarrão em casa Com o macarrão de todo lugar Esse macarrão aqui, gente Ele é muito bom, olha só Com ele grandão Parece até aquela tênia, sabe? Aquela tênia É, sempre worm Esse é o nome da tênia Delícia Gente, às vezes eu fico perguntando Por exemplo Quem é de um restaurante? Vai ficar um restaurante Você não vai ficar no seu restaurante É, atendendo, né? Você bota funcionários Onde será que ficam os donos dos restaurantes nesse momento? Por exemplo Aqui Os funcionários O dono não tá aqui Será que ele, tipo, tá lá em casa só É, assistindo TV Descansando Ou será que ele faz algumas coisas? Não, será que eles têm um Escritório Que eles vão monitorando tudo Ao mesmo tempo que vai vendendo? Ou então eles têm um escritório que eles vão Que bom Que bom Não, Sérgio Eu queria ser donês também Pra saber como é que é que eles fazem E aí tio, melhor Tá bom? Olha só que comida saudável Bem fina Tá bom, né tio? Gente, olha só que legal como fica É muito bonito esse negócio Tá vendo? Aham Esse daí, gente, como eu falei, né? É pra ele ver o pé dele ali embaixo Pra mim, pra mim ver, né? É, caso ele não esteja sentindo o pé Às vezes ele não consegue sentir o próprio pé Às vezes ele não consegue sentir o próprio pé É, por causa da coisa minha É, o cara vai vencer Ele não consegue sentir o próprio pé É, às vezes, né? O pé tá no chão E ele acha que tá no pedal E o carro não sai do lugar Mas eu agora... Agora ele só olhar pra ver, né? Gente, nossa última parada foi aqui no mercado Pra comprar verdura e fruta pro tio Comprei os prêmios também, né? Porque agora eu tô fitness Mentira, tô não Mas, enfim, gente Isso foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Esse vlogzinho Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, se inscrever no canal E amanhã eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!